Estou aqui com a prima Suhaila, linda, e nós vamos aprender umas receitas da nossa família. Porque a nossa receita vem da Síria. Nós temos características só da nossa família, só a gente que faz desse jeito. Porque aprendemos a fazer na região onde nossas famílias moravam. O chumar. Ó, meu amor, minha querida, o chumar você pega duas, três cabeças, quanto você quiser. Você pica de erva doce. De erva doce. Você pica do jeito que você sabe picar, não precisa ser muito pequeno, nem muito grande. E você põe, primeiro você põe a lentilha, refolga a lentilha no azeite com bastante cebola. E deixa cozinhar, primeiro a lentilha. Cozinhou a lentilha, você já meia cozida. Meia cozida. Deixar ela mais durinha. É, mais ou menos. Aí depois você coloca o chumar. Você joga aí em cima o chumar e deixa cozinha. Mas nada é ruim. Você pode pôr o limão em cima, direto, ou põe no seu prato pra comer o limão. O erva doce é cru. Cru. Joga em cima da lentilha já meia cozida. É pulgada, meia cozida. Coloca depois o tanto de sal que gosta. Sal, ó. Espreme o limãozinho e vai ser feliz. É. Tchau. 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 Tchau.